Elas ficam loucas, eu não resisto quando toma Scovix Essa pepeca quer ver bicho, bicho, bicho Essa pepeca quer ver bicho, bicho, bicho Você fica louco, olha mulher Essa pepeca quer ver bicho, bicho, bicho Essa pepeca quer ver bicho Bicho, bicho, xxt essa mulher Vai, dá um golinho pra ela, um golinho pras amigas Traz Scov e bicho pras pepecas sanecidas Dá um golinho pra ela, um golinho pras amigas Traz Scov e bicho pras pepecas sanecidas Eu não resisto quando toma Scovix Essa pepeca quer ver bicho, bicho A bicha Ferdeu Essa pepeca quer ver bicho, é como ela fica molinha, bicho Toda bolinha Essa pepeca quer ver bicho Bicho Bicho, essa pepeca quer ver Ela toma uma das abinésias, esquece tudo que faz Dê um golinho pra ela, um golinho pras amigas Traz escober bicho pras pepecas sandecidas Um golinho pra ela, um golinho pras amigas Traz escober bicho pras pepecas sandecidas E eu não resisto quando tu não esconde com essa pepeca quer ver Bebe bicho, bebe bicho Fica molinha mãe, toda molinha pro Ferraz Essa pepeca quer ver Bebe bicho, bebe bicho Essa pepeca quer ver Bebe, bebe bicho Fica a sections Cadê brasileiros E eu não resisto quando tu não esconde com essa pepeca quer ter